Hello! Hoje nós vamos falar sobre a vida alheia, dizendo sobre she, ela e he, o que eles fazem todos os dias, cochichando sobre a vida alheia com o verbo em S. A gente vai dizer o que ela faz todos os dias, repete com a teacher. She sets her alarm clock. She sets her alarm clock at seven o'clock. She prepares her own breakfast. O próprio café da manhã. She prepares her own lunch. She has fruit salad for breakfast. She doesn't get the subway to go to work. She doesn't get the bus to go to work. She doesn't drive to go to work. She arrives at work at eight-forty-five. She arrives at work at eight-forty-five. Consegue ler aqui? Todas as frases que a teacher falou sobre she, sempre com S, ok? Agora vamos falar sobre he. At night, he cooks his own dinner. O próprio jantar. Olha o S puxando aí, porque eu tô falando sobre ele, não é I, ok? He likes to play video games. Likes to play. Só o primeiro verbo que tem S, ok? He wakes up late. Acorda tarde. He has a light breakfast. And he takes the subway to work. Olha lá, então, a hora que a gente fala sobre he, o que aparece? Todas as frases com os verbos com S, ok? Deu pra pegar aí, cameraman? All right! A partir do ano que vem a teacher vai vir com legendas, que vai ficar muito mais fácil pra vocês. Mas esse é o investimento que a gente vai fazer em 2020. Então, por enquanto, o que você tem que fazer? Escrever as frases aqui que você acabou de aprender pra teacher ver se você tá bom no writing também. A gente corrige junto com a nossa equipe pedagógica gratuitamente, porque a gente quer fazer você falar inglês de uma forma mais rápida e correta. Vem com a teacher. Nossa metodologia é rápida e vai fazer você falar com segurança e velocidade. Um beijas. Have a nice day. Bye, bye. Tchau, tchau.